Um é só livro sobre para levar a palavra de Deus Desde o ventre da minha mão Eu fui formar a essência do rei Ele me recebeu Eu não sabia que isso seria um projeto de Deus Projeto de Deus Projeto de Deus Eu não escolhi em quem pensou Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Um projeto de Deus Eu não escolhi em quem pensou